Esse mapa que a gente já conhece, tem entrada ali do balcão, eu acho melhor a gente limpar por cima primeiro né, por baixo é impossível se os caras tiveram ali lá em cima e pegar em baixo. Muito complicado véi, até na hora que limpar em cima, depois na parte de baixo véi, é difícil. 7-8 Atom, isso é Central BCC, múltiplas SWAT unidades respondendo, Code 3 para o posto de Gridley e Braunfels, Barricade, Hostage, Situação. Começa com o Opticland aí. Esse aqui eu diria que é um mapa realmente para 4 pessoas. Tá, inimigo já bem na sua cara, diagonal esquerdo. E... tem um balcão na frente, tá um balcão lá né, mas... Ele tá pra trás ou pra frente do balcão? Não, onde você tá mirando? Não, dá pra você pegar ele. Eu vou abrir sem a perna. Correu! Putz, cara. Peguei ele, peguei ele. Ih, ele abriu a porta véi. Cuidado aí. Aperto, aberto. Pega esse. Na hora que eu parei pra pegar ele. Polícia, mãozinha agora! Oh! Polícia, na sua perna! Eu acho que você é tão difícil. Era pra aquele lugar. Caramba! Talk, essa foi a pior time de trabalho que eu já fiz. Entra, time de trabalho para conversar. Suspecto em custódia, pronto para pegar. A gente entra aí e fecha as portas. Só não precisa fechar. Só é esse tipo só da nossa SPA. Vamos entrar aqui ó. Verificando. até pouco já pegou duas. Tá. Corredor pra direita, mas... tá apertado agora. Achei de porta. Entra, time, ataque. Injured civilian needs evac. Copy. Notifying EMTs. Pegue a sua arma. Estou até vindo aqui. Você dá conta? Tá. No banheiro, se tiver, vai ter que ter um ali. Não sei se esse... Aparece? Ah, tá. Era esse aqui. Estava avançado. Bem avançado. Já estou olhando o banheiro. Banheiro, mantém. Vou fechar a porta. Você olhou todos os lados? Ou ele dá aqui de dentro sim, mas tem muita porta. Vou aljama ele. Avança mais aqui pra dar cobertura. Eita. Sem querer. Tira de baixo a borracha da cara do cara sem querer. Escuta aí outro. Você está vindo aqui ó. Tira de baixo. Vamos limpar os banheiros. Vamos limpar os banheiros. Vai abrindo mira mesmo no banheiro. Tira de baixo. Tira de baixo. As mãos agora. Polícia, despeja suas armas! De colete. Sua bala funcionou? Funcionou. Vou olhar pelo vidro. Só tem um civil. Um primeiro menino. Um efeito de baixo. Você não me engana. Aqui é a equipe de baixo. Suspeito, venha. Aqui é a equipe de baixo. Um efeito de baixo. A equipe de baixo. Que tivesse tido junto. Tô 3 pessoas em uma sala, melhor ver isso. Tem lá no... Tem lá no... Mas não sei o que é. É... parece ser... Suspeita, hein? Um copo. Polícia, mãos em cima! Um cara desarmado. Nem parecia suspeita. No vídeo eu vi o terno dele parecido com um dos caras e falei suspeita. Eu poderia ter ido para o palco hoje. Não, eu posso ir para trabalhar. Copy, mantenha-se. O que eu estava pensando? Não, não. A câmera do vídeo fica tipo no meio. Não, não. Isso é errado. Tem um edge aqui? Essa daqui... Olha se... Bem aqui onde eu estou. Vamos lá para o elevador. Tipo... Olha essa porta aqui para ver se vale a pena eu fechar ela. Porque ela é lá para fora. Um lugar gigante, que se pode fechar. Então, eu fecho. Aqui é o andar de cima. De baixo. Não, aqui é o andar... Aqui é o andar de cima. Parece o andar de cima. Não o andar de baixo. Ah, deve ser um andar de baixo aqui, deve ser mais escadinho. Entrar por qual Skyman? Vou entrar na Wilderness. Fazer escadão, mas a gente tem que entrar também, eu acho. Piciona aqui. Ah, tem um cara ali. Parece um cara. Queria gás? Não. Deu. Vou tentar entrar aqui. Ah, bicicleta. Estacionamento. As mãos no ar! Get down! Tá, nada por aqui. Deixa eu olhar esse lugar aqui. Tô limpando a escada. Estacionamento aqui, você vai querer ir já no estacionamento? Já no estacionamento, melhor. Não dá pra ver nada, velho. Tem muito lugar que os caras podem estar. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Eu vou ir pra esquerda. Você vai pra... Não dá pra ver nada. Aí... Caramba. O ícone nem tá aparecendo aqui. Eu vou e aí gasto barra. O ícone nem tá aparecendo. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Estou abrindo aqui para a direita. Cuidado, cuidado com esse carro verde também. É isso que estou olhando. Coisa para a esquerda e para a direita, eu não sei. Tem uma cara aqui. Carro verde não foi verificado. Pode ter mais. Não tem nada. Estou indo aí, peraí. Eu vou olhar para a sua direita. Carro verde já foi. É, tudo limpo. Deixa eu chamar o carinha já. Não quer dizer que eu não me engano. Doc, isso é a entrada. Estou segura e pronto para a ação de evacuação. Cadê a... Se você pegou ou não, sumiu. Sumiu. Está para o resto do estacionamento, né? Já vi. Ah, tem nada? Não. Rápido. Essa linha aí na direita é difícil, cara. Vamos entrar na outra escada. Vamos logo nela. Ela é que dá mais problema, então é melhor já pegar de início. Será melhor olhar a escada, entendeu? Essa daqui, esse lado da sala não tem conexão com a outra. Uma escada lá do lado do lado. Essa porta aqui, a mais difícil do jogo. Vai no Obsticland. Aqui é o mais difícil. Eu acho que é. Tipo, porque tem uns negócios de vidro. Tem muito lugar para se esconder. Tem mesmo. Mas eu considero um outro lugar lá mais difícil. Mas é que não dá para ver nada de cara. Mas não adianta. Tem um lugar para se esconder. Você vai tacar gás lá na frente? Tipo, cada escritório que tem aí pode ter um cara. E deixa eu sair da frente, está melhor eu tacar gás mesmo. Mas mesmo assim, tem máscara de gás nesse material. Pronto, hein? Eu tenho uma família. Por favor. Quero ir lá. Máscara de gás. Só um cara correndo. Tem suspeito comigo. Só um cara correndo. Ok. Máscara de gás. Lugou. Ah, para mim também. Tem outro, tem outro. Trocou a cá. Lugou. Tem um para a direita aqui. Não, era só... Sombra do PC. Lugou o p***. No fundo, agora! Embaixo você tem uma arma. Já estou, Gman. Eu não ouvi ninguém. Essa é a entrada, Tio. Essa não foi a minha ideia. A arma de... A de gás não vai funcionar muito bem aqui mesmo não. Tem muito cara com máscara de gás. Roger isso. Estou por aqui para mais reportes. Tem mais um cara para só o Gman. Lá na... Tá ok. Tio, isso é a entrada. Suspect cuffed e seguro para transporte. Copy. Continua a missão. Tio, isso é a entrada. O cifre está descoberto, mas respirando. Estou pronto para evacuar. Roger, esses EMTs estão por aqui. Tio, isso é a entrada. O cifre está seguro, seguro e pronto para evacuar. Olhando pelo vidro aqui os servidores... Tem muito lugar para se esconder. Tem que entrar. Tem que entrar. Olhar a porta. Nossa senhora, aqui também é um lugar muito problemático. Vou fechar a porta aqui das costas. Espera aí. Tá ok. Servidor está limpo. Não, tem mais lugar não. Não, é essa parte. Entra. Dei a porta para o outro servidor, para a salinha lá. Eu tenho uma família, por favor. Cara, não dá para ver direito. Não, não. É mesmo. É uma coisa que vai vir. É. Tem que entrar cada um de up vou dizer. Sim. Eu tenho uma coisa que vai vir. Tem que entrar cada um de up. A gente tem que entrar cada um de up. É. Vamos atacar com o Mafia eu acho. Não vai adiantar não. Ataque Stinger. Ainda não tem Stinger, você tem. Não. Você vai ter que tacar bem onde o cara tá. Essas granadinhas chatas. É, tá onde eu tô. Já vim aqui no Rio de Janeiro também. Não dá pra... Eu não tenho um ângulo pra ele se você ficar aí. Cara, vou lá pra lá que não vira muito ou nada. E o flash? Não, mas... Ah, mas isso tem tempo dele atirando. Tá difícil acertar o flash ali ou não? Não sei, nem mais acertar direito o flash deles. Fazer o flash cair... Vamos entrar com tudo. Vai ser... Mira e reflexo. Vai nele, go, go, mantém. Polícia, derramando suas armas. Faça isso agora, polícia! A arma já foi. Descubra! 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 Descubra no ar! Beleza. Eu quero meu advogado! Talk, isso é... Eu não quero... Você quer seu advogado? Tem mais nada, né? É... Eu quero matar esse cara. Agora eu já aqui. Oh! É, não tem mais nada. Só embora, né? Realmente... Ali o flash não ia dar muito certo. Mas o cara não tinha mais cara de gearing... Ele só brinando ali. Aham... E o áculos dele tava brilhando, tá ligado? Aí eu não sei se era para ver ou não. A resolução é muito baixa aqui para a Bleeder Você não vai querer olhar outra escada? É melhor olhar outra escada Acho que ninguém abriu aqui não Vamos descer de novo Aqui já é o nosso Que? Tem alguém na porta Tinha alguém na porta Esquerra e direita É o cara que a gente pegou Ah tá Que engraçado ele grita falando avisando Os caras Eu só pensei Nossa tem alguém na porta O cara na escada Angulo muito ruim pra certeza Provavelmente ele vai sair Tá pra cima né? Não então vamos por cima Corta ele pelo outro lado não Dá pra mim acertar o flash nele? Se você tacar reto aí Reto tipo Reto A flash pegar lá e ele desce Tá então eu jogo pra cá e ir na parede né? Reto Tacar reto aí tipo Reto assim Não sei se pegou Vai lá vai lá Peguei eles na escada Correu Muito lento aqui Cadê? Tinha escada certeza? Ah tinha um negócio de pé aqui Só subplug de grave Não acho que ele correu mesmo Não vi nada Eu acho que você não pode dar cara Você tinha que ter tacado o flash Sem... Me mostrar essa curva Não ali nem dava pra me ver Do ângulo que eu tava A flash estourou Eu acho que não pegou nele Tá Você vai olhar a minha esquerda não Vou esquerda Tem um armado esquerdo Tem um armado esquerdo Cara não dropa a arma Outro outro Tem outro Tem outro Tem outro Você dobrar a arma Tem que ir daqui Eu tô recarregando e tem outro no corredor A planta parando as balas de borracha Son of a bitch Police Hands up Eu tô sem munição hein Eu vou pegar a arma Eu vou pegar a arma Você já... Não foi Tá Eu vou algemar e eu tô sem munição Cuidado Eu só tenho duas balas na 12 e o resto é pessoal Eu vou pegar a arma Eu vou pegar a arma Você já... Eu vou algemar e eu tô sem munição Cuidado Eu só tenho duas balas na 12 e o resto é pessoal Roger Roger Keep it up Como que vai funcionar você sem bala? Tem uma pistolinha Tá Agora é só... Casos críticos Só eu na frente agora Eu que aguço Então a porta tá perfeita Uma coisa Aqui vai ter que ser gás eu acho Abre aí Se tiver tudo pra direita Não Tem um cara ali velho Tô vendo O que que é aquilo? Você viu ou não? Entra no gás tem bastante Será que vira? Entra no gás aqui Aqui é uma sala meio grande pelo que eu lembro Eu vou tacar ele aqui? Ele ainda ataca bem aí mesmo Não O cara vai tá aí Mas ele tá tipo agachado Tá longe O Geyser pega a sala inteira Tem civil ali também Polícia! Colícia! 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 Muito bom Bastante munição da pistolinha Mas se eu errar o tiro Já era Você tá ligado? Você morre É O que você acha? Você acha que é tão inteligente? O que você acha que é tão inteligente? Suspectos seguros E prontos para voltar Meu Deus Por aqui pra esquerda mesmo Tem que tomar cuidado lá embaixo Pra eu não ver Por aqui pra esquerda mesmo Essas janelas aí Olha o cara aqui Espera aí Será que vira aí Aqui? O que que eu faço com esse cara? Vamos ter que limpar por fora É aonde Tá aqui Tô olhando Eu só tenho uma bala Ó Tá vindo Mantenha Recarrega a sua Recarrega a sua Agora Oh Fica atravendo Que eu tô com muita barra Vou pegar essa arma lá fora Mas a gente não pode ir lá pra fora ainda Tem um cara ali na tela Não te viu Hum Pode matar se ver Vou pegar a arma lá fora Cara que deu Fala Estrega a churra Deixa esse... Ó Cuidado com as O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tem aqui nessa sala Copy Continua a missão Olha a minha costa Não tem como acertar tão longe com a pistola nessa parte Não, aí eu tiro uma Não vai dar tempo Eu tenho uma bala, eu vou confiar Parece que tem nada Mas tem um bagulho no meio Ok, go Entra já na sala O cara Se viu O cara Se viu A gente tem que andar rápido Ei Eu sou a víctima Aqui Os cidadãos segredos e prontos para o evac Copy Nós estamos prontos para eles Tá A gente já pegou o cara vivo aqui Falta ir pra esquerda daqui e limpar as salas Nem precisa aljamar esse cara Talvez eu consiga aljamar daqui ó Pera aí Não Eu vi o banho Não dá Aqui, peguei Caramba, velho Jogou Ó, tá quase Ó Tá vendo, viu Peguei Caramba Muito bom Eu vou dar um minuto Eu vou dar um minuto Eu vou dar um minuto Se tivesse como te dropar coisa, né Não dá Eu tenho tipo muita bala ainda Tá muito vulnerável agora, é porque eu estou na pistola Sim A gente não tem nada nessa escada Essa é a nossa Que a gente veio Tá dentro desse corredor aqui, meio tenso Essa porta na esquerda é o que? Opa! Olha o cara ali Você tem o ed Antes ou não? Tá bom O cara me vê Se ele virar pra cá Se você tem o ed Tranca isso aqui ó Porque eu não sei se vai sair correndo o cara de dentro Tá ok Tá ok Gol É, não tá barulho não Vem lá pra cá Você viu o cara? Não tem, ó Você que vai ter que dar esses tiros de longa distância Pera aí Tá vindo Direito, direito Suas costas Tem aqui Eu vou dar o gás Dá o gás, dá o gás Vai 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 Ah, errei um pouco Ai, errei um pouco Ah, ah! Ah! Vem lá e me mostre a suas mãos! Que torne suas armas! Ele acertou? Não Eu nem entrei na sala Pra não entrar na sua frente Parece que ele já tirou pela parede Pera aí Pera aí Eles estão lá A gente não tem a sua entrada Tem aqui O cara está segredo e pronta para evacue Pera aí Pera aí, pere aí Por que você não estrae eles? Pela aí, pere aí Agora! Coloque suas mãos e saiba! Me parece que estou em um show de copos. Eu tenho dezesseis balas. Eu não me importo o que mais acontece. Apenas me saiba de fora dessa hellhole! Como você tem que fazer? Veja o trailer estando lá fora. Veja o corredor da janela e veja se tem alguém. Agora o opte que eu ande aqui na que você trancou e veja se tem alguém. Eu só tenho uma bala na 12. Estou guardando para se precisar de tiro muito longe. Travou? Não passei, viu? Ok, só destracar. A polícia! A polícia! A polícia! Coloque suas mãos! O que te levou tanto tempo? Eu não acredito que eu vim para o trabalho hoje. Apenas uma hora, eu disse. Eu vou estar aqui também, eu disse. Faltar o trailer estando lá fora. Falta civil ainda. Primeira, né? Civil e caos ainda. Cuidado! Daqui para baixo, tu vai abrindo tudo. É que a gente já viu. O cara ali não precisa, mas... Aí não tem como o cara ter correndo. Ah, aqui foi... Ali é os servidores. Tipo, agora. Dessa a porta aí a gente já viu, mas abre tudo porque o cara correu o primeiro andar. Tá ok. Só que ele pode ter ido de estacionamento não, né? Pode até, mas... Ah, não, só o cara aqui na direita. Tá ok. Pô, tá de camper, véi. E do lado do civil que a gente pegou. Tá, eu... Deixa eu ver aqui. O que que eu tenho? Vou no flash. Tá não, mas não fica na AI não. Tô sem flash, eu só usei um. Ele tá aqui, ó. Aqui é onde eu tô pegando, tá vendo? Tá ok. Vai Stinger mesmo, ele tá de colete? Tá, tá de colete. E de máscara. Vai flash, 3. Vai flash, 3. Vai flash, 3. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu tirar assim. Já foi. Ok. Aqui é a porta trancada, então olha a volta que o cara deu, que as portas tá fechadas. A escada já tá clear. Foi só isso que correu, eu acho. Se não olhem, ia morrer atrás mesmo. Sempre tem que dar o clear de novo quando acontece isso. É, realmente. Também aquele cara chamou eles, lembra? Volta aqui pro balcão. Mano, que bug? Isso é lag? Internet? Tô com lag. Lag é onde? Tô ouvindo de boa. Tá travado? Tá travado. Tá travado. Caralho! Caralho! Pronto, hein? Caralho! Caralho! ちゃ turco da bolsa do pracy! Interessante! istskлетest! Matou indo, Maxime, vai ele. Pronto, turnscou agora! Vai aqui pro balcão de volta. É pelos banheiros lá então. Vai aqui. Vai pro balcão. Aqui é onde? O, aqui é onde que tem, hein? Bom, tipo, é melhor você olhar antes com o negócio. Ah, não, acabou os inimigos. Acabou os inimigos? Pela missão do Swatch, já acabou os inimigos. Ah, isso aqui é o da onde a gente veio. Não, é só pra... Eu não sabia que tinha acabado os inimigos. Ah, nem eu sabia, mas pela missão acabou os inimigos. Mas vamos olhar. Se tem civil, é que é o único lugar que não verificou civil. Sim, tem civil. Pegue seu a**. Eu não acredito que isso está acontecendo. Não me escuta! Polícia, coloque suas mãos. Eu não vou ficar em seu caminho. Polícia, coloque suas mãos. Polícia, coloque suas mãos agora. Pegue suas mãos no ar. Por que você está gritando por mim? Não, estavam dois civis. Ei, vocês o encontram? Aquele time para falar. Civilian ready to evacuate. Copy. Keep it up. OU! 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 Ai ai! Da câmera que ai ai! O que tem hoje em dia. O cara foi e pensou Vai descer pela escada Eu já fico na posição que eu consigo olhar as duas escadas E ele ficou na que a gente Voltou ainda Ainda bem que tipo Os avisos da clear que é mapa Dá uma pausa no seu vídeo